Vá, vai! Bom dia pessoal Olá a todos pessoal Aqui a quem fala é o Dark E sejam muito bem vindos a mais um vídeo É muito cedo, ninguém ta acordado aqui em casa E eu aproveitou para gravar este vídeo Vocês lembram-se daquele vídeo que eu fiz com a aranha Esta aranha aqui oh Eu nesse vídeo pedi uma meta de 200 mil likes E acho que nós conseguimos batir isso muito fácil E se nós batêssemos essa meta de likes, eu compraria uma tarântula, uma aranha real. E foi o caso, eu já encomendei essa aranha há muito tempo. Ela, como vende de outro país, eu tive que esperar cerca de dois meses. E pelo que me disseram lá na loja, ela chegava em setembro. Isso quer dizer que a minha aranha está quase a chegar, portanto, hoje eu vou ligar à loja e saber onde é que a aranha está. Imaginem só as pranks que vai dar para fazer. Muita prank, principalmente ao window, porque ele tem muito medo de aranhas, né? E é isso que eu vou fazer hoje. Mesmo que eu não consiga ter a aranha hoje, pode não ter chegado à loja. Mesmo que eu não vá buscar a aranha hoje, eu vou tentar fazer aqui alguma prank. Já, está pessoal ali no jardim já. É uma la cueca, já, é uma la cueca. Ok, eu vou ter que fazer alguma coisa a uma la cueca. Ok, eu vou pegar aqui um balão d'água e vou encher isto tudo. Oh, o que é que estás a fazer? Bem de sol a essa hora. Tu mandaste o carrinho? Tu és doente, tu és muito doente. E pessoal, se vocês forem novos aqui no canal, se subscrevam porque vai ter muito vídeo a partir de agora mesmo. Eu estou muito empolgado de fazer novos vídeos. É, eu vou começar assim também a fazer um pouco mais de vlog. Pelo menos eu vou testar. Portanto, se vocês gostarem, comentem aí. Tipo, se vocês gostam. Meu, isto é muito rápido. Isto com câmera... Ai, 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 ai. Eu ia cair, meu. Olha aí, está possuída. Vejam só o estado deste cabelo. Olha aí. Está bem podre, está verde. Isto aqui já nem é azul. Agora vamos ao cabeleireiro porque ainda é cedo para eu ligar para a loja. Portanto, eu vou esperar mais uma hora ou duas. Enquanto isso, corto o cabelo. Olá! Muito bom dia! Então, Robertinho, estás bom? Olá, good morning. Este é o Robertinho. É só o melhor cabeleireiro de Portugal. E aqui o salão é muito bom. Olha aqui o pessoal todo animado. Oi! Oi! Tchau! Então, Robertinho, explica-me lá o que é que vais fazer a este cabelo. Nossa, primeiro vamos aqui fazer uma missão impossível, né? Não, vamos ajustar a imagem, né? Dessa fera aí do... Que é você, claro. Dark friend! Super famoso. E aí nós vamos dar aquele corte aplicando o conceito do visagismo para manter a sua imagem que você já está usando aí como identidade visual. Porque isto não é só um cabeleireiro, pessoal. Isto é uma pessoa que cuida a vossa imagem, que adapta o penteado à vossa cara, ao vosso rosto, à vossa personalidade. Já estou pronto para a magia acontecer. Eu vou usar o Blue Mystic da HD Colors. Um Mystic, Blue Mystic HD Colors. HD Color no meu cabelo. Eu vou ficar com o cabelo HD, com 1080 frames. Já viram? Isso não existe, mas pronto, esqueço. E bom, pessoal, este é o resultado final. Olhem só, está muito bom. Está muito vivo. Ok, pessoal, chegamos a casa. Vocês nem têm noção de como é bom ter o cabelo pronto, meu. Até pareço mais magro, olha aí. Olha o Ronaldo, beleza, mano? Estás fixe? Tudo ótimo, como é que tu está? Salve, o Ronaldo veio do Brasil. Tudo bem? Foi muito fixe, meu. Olha só, estou fazendo café. Não quer um cafezinho? Quero, quero. Daí. Vamos lá, então. Só vai. Só vai. Pessoal, se quiserem que eu faça um vídeo a andar com o overboard, contem aí. Claro, claro, claro. Tem desafio para ti. Ok. Tem que andar de overboard tomando café. What? Não, isso vai cair tudo. Vai ter que fazer. Meu Deus, estou muito rápido, estou muito rápido. Bora, 3, 2, 1, vai. Consegui, consegui, consegui. Vou conseguir. Meu, é fácil. É muito fácil. Pessoal, agora eu vou fazer um salto arriscado. Olha só. Estás pronto? Bora, 3, 2, 1, vai. Olha só. Muito bom. Isso estava assim hoje. O que é que deixou assim? Não sei, mas isto é uma faca na estátua, meu. What the fuck? Está para ouvir o mar? Dá mesmo. Oi. É exatamente como eu ouvi uma concha. Irado, meu. Ok, vou só acabar de beber o meu café. Ok, já tenho aqui o número da loja. Vamos ligar agora. Sim, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Está a falar o Dark Frame. Olá, tudo bem? Não sei se se recorda termos falado sobre a Golias. Ah, sim, sim. E era só para saber em que está a situação, porque disse-me que ela ia chegar em setembro. Nós estamos à espera que, na primeira semana de setembro, nós recebemos as listagens dos fornecedores. Ok. Vamos ver, pronto, se está a estar a Golias e assim que nós vivemos, depois dizem-me alguma coisa. Aliás, quando tivermos uma provisão de quando é que ela chega para a loja, nós iremos. Ok. E já agora, vocês têm aí outras que eu possa ter, então, antes dessa? Não, não há mesmo nada. Não há mesmo nada, né? Tudo em setembro. Ok, é tudo então em setembro, pronto. António Ramos, é isso? Exatamente. Pronto, eu fico à espera, então. Certo, combinado. É isso. Obrigadíssimo. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau, tchau. E qual é que vai ser o segundo plano, pessoal? Basicamente, eu vou arranjar uma caixa, vou ali pedir ajuda a uma la cueca e nós vamos encher uma caixa com terra e vou colocar lá algumas pedras, tipo, para simular o habitat de uma aranha. E eu vou esperar que todo o pessoal chegue a casa e quando eles chegarem a casa eu vou mostrar aquela caixa como se tivesse uma aranha verdadeira lá dentro. E quando eles abrirem a caixa, tipo, eu vou tentar assustá-los com uma aranha falsa ou assim. Ok, pessoal, então agora eu preciso de uma caixa para pôr a aranha lá dentro, a falsa aranha. Ok, eu vou pedir ajuda já a uma la cueca. Ok, eu não vou tirar a minha aranha hoje, como estava a calcular. O que eu quero fazer é pôr, tipo, uma aranha falsa dentro de uma caixa e assustar o pessoal todo, a fingir que já tenha a aranha. Então, ya, preciso de uma ajuda a fazer isso, ok? Yeah, bora então. Andai. Puto, olha aí só os buracos das formigas, puto. Olha aí. Meu, muito estranho. Muito buraco aqui no jardim. É mesmo esta terra. Acho que é suficiente, né? Olha aí. Uma pedra aqui, outra aqui no canto. Acho que fica um habitat bem fixe, né? Olha como é que ficou a minha mão. Bem suja. Mão do Nuno. Ok, pessoal, releita russa. Bora, eu sou o primeiro. Nada. Nada. Tu tens muita sorte. Ok, pessoal, já tenho aqui a nossa caixa pronta e como vocês puderam ver, o Andy está cá em casa. Portanto, agora é só esperar que o resto do pessoal chegue. E então vou ter que esperar umas duas horas, eu acho. E agora é só escolher a aranha que vamos pôr aqui. Olha aí, eu tenho essas aranhas, mas acho que são muito pequenas, né? Olha lá, mas é bem realista. Ela trema, olha aí. Yeah. Olha lá. Mas nós precisamos de uma maior. Tipo, maior. Pessoal, eu tenho aqui. Esta é perfeita. Olha, eu tenho quatro dentes. Fica bem louca. Parece real, né? Eles vão se assustar muito. Pessoal, o Windo acabou de chegar a casa. Ele está ali a fazer o vlog dele. Eu vou interromper o vlog dele. Vou mostrar a aranha. Porque ele odeia aranhas, ele tem mesmo muito medo. Ele vai fugir pela casa toda, eu tenho certeza. Portanto, para lá. Só vai. Quem é que está na sala? Hã? Quem é que está na sala? O senhor na sala. Oh, chegou aqui uma encomenda para mim. Está tudo a ver raro. Oh, já vem a encomenda. Qual é a encomenda? Chegou a minha aranha. Dark. É a minha aranha. Eu sou o que é que tu vejas. Dark. Eu sou o que é que tu vejas. Eu vou embora daqui. Oh, é. Não dá aqui mesmo. É muito lindo. Até onde tem medo de aranha? Oh, é muito lindo. Olha só. Olha aí. Não, Dark. Eu não consigo ver isso, puto. Dark. Dark, para, para, para. Pera aí. Ai, a puta é o meu amigo. É muito grande. É muito grande. Olha aí, casa. Agora, sério. Veja-se ali. O outro, pera aí. O outro, amigos. O outro, puto. Agora, sério. Eu sou uma trolada. Não, é muito grande. É mesmo, é mesmo. Puto, deixa eu ver. Como é que vai ser? Puto, eu pensei que será a brincar. Não faças isso, meu. Puto, essa linha é muito grande. É muito estranho, boy. Não, eu só quero que tu vejas. Deixa eu ver-te longe. Só quero que tu veja. Eu vou ver daqui a aranha, puto. Fica quieto. Puto, não é possível que tu tens isso aqui. Vê daqui. Gostas em cima da mesa. O que foi? Tem que passar, não, não, não. Não, não, não. Por favor, por favor. Eu estou só de estirar. Pega o gato. 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 Olha aqui. Puto. Põe aí, puto. Eu vou vir daqui. Ok, eu vou deixar aqui. Está aqui, está aqui só. Só que é que tu vejas. Pega a porra da caixa, puto. Olha a minha aranha. Ah, sim. Olha aí. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ele é muito burro. Isso não tem nada. Isso é só terra. Fama. Oh, eu estou muito cansado. Vocês não estão a entender. Estão a ver o Dark a limpar a terra. Tu estás cansado? Eu é que estou cansado, meu. Passa aí pelo vídeo dele. Ele andou a correr atrás de mim com uma aranha. Vocês não estão a perceber esse gajo. É a vingança. Lembras-te que dizes para eu não fazer nada no teu quarto? Eu fecho sempre a chave. Olha aqui, olha aqui. Tadam. Eu vou-me vingar a ti na merda. Na boa. Só brincas comigo, né? Só vai. Oh, casa. Casa, vou limpar esta terra como tu arrumas o teu quarto. Olha aí. Não, eu não faço isso, puto. Já está, já está. Olha lá, casa. Eu não faço isso, puto. Sabes o que é que eu faço? Eu ponho em cima do tapete em preto. Tipo, imagina. Tu vais lá passar a garra tudo ao pé. Boa terra no pé à toa. Ih, esta camisola era do Pi. Olha aí. Muito pego. Não aconteceu nada, velho. Isto é a minha mesa que deu o tapete à janela. Pronto, já está limpa, pessoal. Pessoal, falta uma pessoa. O Ronaldo. O Ronaldo, o Pi e o Nuno. Só que o Pi e o Nuno não vêm hoje. Então eu não vou assistá-los. Portanto, só o Ronaldo. Bora. Ronaldo? Ok, pessoal. Ele não está a abrir a porta. Eu não sei onde é que ele está. Se calhar saiu e eu não sei. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui com este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha, estou aqui com uma caixa de fósforos. Porque eu vou atacar uma la cueca. Olha aí. Olha aí. Eu sabia fazer antes. Ah, já sei. Partiu. Acendeu. Isso funcionou. Acendeu. 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 Vai-se lá com uma bigorna. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Já sabem, se vocês são novos aqui no canal, subscrevam. Vamos tentar atingir os 3 milhões de inscritos muito rápido. Eu quero muito isso. E a única recompensa que eu vos posso dar é colocar mais vídeos, que é o que eu quero. Portanto, inscrevam-se aqui no canal. Deixem muito like. E eu agora tenho esta outro nova. Vejam só. Se clicarem aqui em baixo, vocês podem ver estes dois vídeos. E se carregarem aqui do lado, vocês vão poder subscrever aqui o canal. Gostam desta outro? Digam-me aí. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima.